Olá a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais do Diário da Região, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Nós estamos aqui dando sequência à entrevista com os candidatos a prefeito de Rio Preto, definidos em convenções municipais. E hoje estamos com o empresário Felipe Marquezone, ele é candidato pelo Novo. E a gente vai começar uma série de perguntas com o Felipe, são 10 minutos. Felipe, eu vou começar a marcar o tempo agora e vamos dar início a essa nossa entrevista aqui, que depois será disponibilizada em todas as plataformas das redes sociais do Diário. E obrigado por participar e acertar o convite aqui. Felipe, eu gostaria que o senhor possa saber qual será a principal bandeira da sua campanha. Vinícius, antes de começar, obrigado a vocês aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vinícius, a principal bandeira dos nossos partidos e a bandeira de nossos empolgados aqui é a liberdade econômica. Nós queremos trazer aqui para a cidade de Rio Preto, livre-mercado, livre-mercado, a prefeitura da Cante, que atrapalha os empreendedores, os comerciantes, os ambulantes e toda a classe de empreendedorismo. A gente quer destravar tudo isso, a gente quer trazer aqui para Rio Preto um projeto que chama Poupa Tempo do Empreendedor. Hoje, para você fazer aqui em Rio Preto uma reforma, uma expansão da sua empresa é simples, é muito difícil você pegar um alvará, demora aí de um a dois anos, é extremamente dificultoso. Então, a gente quer devolver aí para a população essa liberdade de fazer negócios, de trocas, para que pessoas que querem entrar no empreendedorismo, abrir empresas ou expandir a sua empresa, da oportunidade para que as pessoas tenham mais rendas e mais oportunidades. Então, dentro da próxima pergunta, acho que estão esses aspectos econômicos, talvez seja, o senhor vai apontar que a pergunta é, hoje, qual é o principal problema da cidade e como o senhor resolveria esse eleito? É nesse aspecto econômico que o senhor avalia? Felício, por favor, repita a pergunta. Ela ficou um pouco... ...de hoje, o senhor avalia. É esse aspecto da economia e como o senhor resolveria ele? Perfeito. Um dos principais problemas que eu caracterizo da cidade é esse, a dificuldade de empreender, a liberdade de se empreender. O próprio... Se você vê as empresas em Rio Preto, elas estão indo embora daqui, elas estão sendo abertas, em novas unidades que vão ser abertas nas cidades ao redor de Rio Preto. Nós estamos perdendo empregos aqui. E mais que isso, nós temos várias empresas que estão em Rio Preto que tem endereços fiscais fora de Rio Preto devido à dificultosa e alta taxa tributária. Nós temos não só alta tributação, mas também dificuldade na burocracia da tributação. Então, nós deixamos de arrecadar também na cidade de Rio Preto receita. Então, nós temos que ir de frente a isso e mudar toda a lógica da prefeitura. A prefeitura tem que ser um facilitador e não um concorrente, um dificultor de novos negócios, de expansão de negócios. E pelo que o senhor tem apresentado, o senhor pretende enxugar a chamada máquina pública, se for eleito, reduzir secretarias, extinguir cargos em comissão, se em caso afirmativo quais seriam as secretarias, quais seriam esses cargos e como viabilizar isso? Vinícius, você falou a essência do que o governador Zema em Minas está fazendo, são reformas administrativas. E olha o estado de Minas Gerais como está desenvolvendo e crescendo. É o que nós vamos trazer aqui para São José do Rio Preto. Uma reforma administrativa, ela é muito mais fácil avançar, porque você não precisa aí de aprovações na Câmara dos Vereadores. Então, nós sim vamos reduzir a nossa proposta, o nosso plano de governo. Nós temos, vamos reduzir de 21 secretarias para 12 secretarias. Serão secretarias aí que vão, você não vai perder as pastas, mas nós vamos unificar pastas. Então, um exemplo, em vez de você ter a secretaria da mulher, nós teremos a secretaria do desenvolvimento humano. E dentro do desenvolvimento humano, nós vamos contar. A mulher, o branco, o negro, todas as pessoas vão estar dentro dessa pasta. Porque a gente quer desenvolver o desenvolvimento humano, e não especificamente a, B ou C. Reduzir a máquina em cargos de confiança, existe uma lógica de incentivo na prefeitura, em qualquer item do estado, que é você toma o dinheiro do terceiro através de impostos e você tem que devolver para o terceiro através de serviços. E não é isso, infelizmente, que a população tem visto. A taxa de imposto está muito alta e os serviços não estão atingindo as populações que mais precisam. Então, nós vamos, sim, reduzir a máquina pública e nós vamos, a partir desse momento de redução, proteger o caixa da prefeitura e entregar serviços à população através de parcerias públicos e privadas. Candidato, como o senhor vê que vai ser o efeito da pandemia que a gente vive na campanha eleitoral? Bom, existe duas pandemias. Existe a real pandemia e existe a pandemia política. Eu acho que decisões aí sobre a pandemia políticos tomaram de formas erróneas. Se a gente olhar para trás, muitos não tomariam as decisões que tomaram lá atrás. Nós temos aí, para a nossa administração, nós temos um plano que é um plano de pós-Covid, de aceleração da economia pós-Covid. Nós precisamos aí que a prefeitura seja um facilitador para devolver empregos, para devolver renda para as famílias. O senhor não concorda com as medidas que foram adotadas aí a partir de março, fechamento de parte dos setores do comércio. O senhor acha isso que foi um erro para combater a pandemia? Na minha opinião, sim. Fechar comércios, fechar emprestadores de serviço, você faz com que as pessoas voltem a ter aquele instinto de sobrevivência. Você acaba com a colaboração das pessoas, porque você tira a renda das famílias. Você tira a renda das famílias, acaba a colaboração, acaba a benevolência, acaba a caridade. Elas começam a olhar para o umbigo delas e tentar sobreviver, o que é legítimo esse sentimento. Só que essas decisões de burocratas na caneta fechar o comércio, isso daí eu acho totalmente errôneo. Candidato, no registro da sua candidatura, Felipe, não tem o plano de governo lá no site do TSE. O senhor está elaborando ainda? Está sendo preparado? Ou é um erro, uma falha que está ali na justiça? O que aconteceu? Tenho observado, Vinícius. Isso daí foi uma falha de envio. O plano foi enviado, e não sei o que não enviou, e já foi enviado. Em breve vai estar na rede de internet para vocês verem. Então, o plano de governo, só para deixar claro, está pronto, porque é uma das exigências que se faz. Está concluído, está pronto, revisado. Só não sei o que houve, que subiu e não chegou até onde deveria. Felipe, o senhor tem dito e já afirmado, inclusive, o seu partido abriu mão do fundo, do uso do fundo eleitoral para a campanha. O fundo eleitoral, recursos públicos, os partidos têm, o estímulo ser 2 bilhões para essa eleição. Abrindo mão do fundo, como o senhor vai financiar a sua campanha, a sua estrutura, tanto de todos os setores que envolvem uma campanha eleitoral, a prefeito, uma vez tem limitações também para o uso de recursos próprios, vamos dizer assim, até de pessoas físicas. Como o senhor vai trabalhar com isso? Perfeito, Vinícius. É importante dizer que esse 2 bilhões que foi destinado ao fundo eleitoral, o novo brigou e conseguiu derrubar. Era 3,7 bilhões, nós conseguimos derrubar para 2 bilhões. Nós queríamos que não existisse esse fundo, nós pedimos para que esse dinheiro fosse usado para ajudar a pandemia, para ajudar a vencer a pandemia. Interessante dizer que esse dinheiro é seu também, tá, Vinícius? É tirado dos seus impostos. Quando você compra uma água, compra um choppinho, tem imposto dentro do consumo, e isso vai aí nesse fundo, que é o fundo eleitoral. Então, o novo é contra usar o dinheiro dos pagadores de impostos. O seu dinheiro aí não deve ser usado. Nós aqui nos financiamos por terceiros. Nós fazemos uma campanha limpa, uma campanha correta, e a gente se financia por terceiros. É assim que o Partido Novo sobrevive. São através de seus filiados, que pagam uma mensalidade, e através de doadores, terceiros aí, pessoas físicas, que gostam da proposta e defendem todos os princípios e valores do partido. Tá certo. Para encerrar, aí falta um pouco, um minuto mais ou menos. Na justiça eleitoral, o senhor declarou ter 870 mil em cotas de uma empresa, que ela tem ações contra essa empresa, inclusive ações de improbidade, com relação à compra de materiais de escritórios, é a Office Indústria, Comércio e Produtos para Escritório. Eu queria que o senhor explicasse a situação um pouco. Claro, obrigado. Vinícius, essa empresa, quando eu tinha 16 anos, o meu pai vendeu uma propriedade agrícola na cidade, ali na região de Catanduva, e comprou esta empresa. E naquela época não podia ter uma pessoa só ser dona de empresa. Meu pai já tinha outras empresas, e naquela ocasião, por bem, ele resolveu usar o meu nome. Então ele usou o meu nome, colocou o meu nome nessa empresa, ele administrou essa empresa sempre por procuração, nunca passei ali a administrar essa empresa, e hoje existe, por causa disso, um distanciamento entre eu e meu pai, existe aí uma amarga muito grande, por causa que os processos dessa empresa, ele recebeu todos os bônus, e eu estou recebendo todos os ônus. Há tempos eu venho aí me defendendo na justiça, e provando o que eu não administrei, e tenho ganhado a maioria dos processos que foram julgados e eu já ganhei. Nosso tempo aqui acabou. Filipe, eu agradeço muito a sua participação, e teremos mais oportunidades, mais propostas e mais debates sobre isso. Muito obrigado, viu?